se eu tenho boi físico e travo venda na bolsa como e pra quem eu entrego o boi no fim do contrato ou eu vendo pro frigorífico no valor da rouba do dia e a diferença eu recebo da bolsa boa pergunta é uma dúvida grande dos pecuaristas se eu vendi na bolsa eu tenho que entregar pra bolsa esse animal? não são duas operações diferentes então uma operação é do papel e outra operação é uma operação do físico uma segura a outra exatamente como que acontece eu entrei vendendo lá na bolsa eu tenho 100 animais pra serem vendidos ali em maio vou colocar assim eu entrei lá vendendo o equivalente a esses 100 animais na bolsa pro mesmo mês, pra maio lá quando eu for entregar meus animais eu vou continuar negociando com o frigorífico vendo escala, qual preço você me paga tentando vender no melhor preço eu vou continuar fazendo a mesma forma de negociação lá no físico com o frigorífico só que eu vou ter na bolsa um resultado que vai compensar aquela operação então hoje vamos supor que eu tô vendendo meu boi a 200 e... vou falar a base de São Paulo tá pessoal 245 em São Paulo se lá em maio o boi vai pra 230 eu perderia 15 reais frente do que tá hoje então se eu tivesse vendido hoje eu teria um boi 15 reais mais caro só que lá em maio tá 15 reais mais barato então eu venho continuei vendendo meu boi no físico pro frigorífico lá negociando normal só que eu vendia 15 reais abaixo só que a bolsa vai me pagar essa diferença porque a bolsa o preço da bolsa ele é linkado com o preço do físico então por exemplo o contrato do mês vigente eu tô lá em maio o preço da bolsa de maio que vai encerrar tem que ser o mesmo preço do CPEA então tudo bem aí tem as correlações lá do CPEC só tem criticado bastante isso é outro ponto pra gente discutir mas aí o que o preço tiver caído a bolsa vai me pagar então esses 15 reais que você deu a bolsa vai me pagar e esse valor que ela me pagou de 15 reais a mais por arroba vai me ajudar pra compor o meu preço de venda do físico então eu vendi pro frigorífico 230 mas a bolsa me pagou 15 no final das contas eu tive um preço de 245 que foi o preço que eu negociei de antemão lá na bolsa o preço que eu resolvi entrar então eu continuo vendendo então você perguntou eu vendo pro frigorífico no valor da rouba do dia sim e a diferença você recebe da bolsa aí olha o Pedro Rocha perguntando aqui eu já vou voltar para as perguntas lá de cima tem perguntas muito boas aqui essa pergunta do Atila eu quero trazer também para explicar um pouco mais sobre seguro na bolsa mas essa daqui eu acho que ela traz um pouco mais situação de rumores né o que você fala de rumores Laura do boi que tende a ficar igual o mercado de suíno e aves no médio e longo prazo Pedro eu não sei em que sentido que foi a sua pergunta mas o pessoal assim se não fosse me corrija aí tá escrevendo os comentários para a gente mas eu não sei se você está falando no sentido de ficar produzindo só para fornecer para a indústria né porque o pessoal critica muito a cadeia de aves e suínos que o produtor virou grangeiro né será que a pecuária vai virar de grangeiro também que o pecuarista vai produzir para entregar só para a indústria a preço que foi e etc bom são a gente já tem no boi uma ferramenta que tem que ser utilizada que é a ferramenta de bolsa então os suínos e aves a gente não tem essa ferramenta só a existência dessas ferramentas de você conseguir comercializar no livre mercado digamos assim já te dá uma abertura muito maior ali para você fazer o seu negócio então isso aí eu já acho que é um ponto muito bom só que por outro lado eu acredito sim que é uma tendência de centralização da indústria a gente já está vendo aí os frigoríficos eles se centralizam basicamente em três grandes né e eu acho que a tendência é se centralizar ainda mais do ponto de vista da indústria e da mesma forma do pecuarista se profissionalizar cada vez mais e a gente sabe por exemplo quanto mais intensificado é um animal quanto mais alto o custo dele é maior a necessidade de venda naquele momento então um boi de coxo por exemplo eu não posso deixar ah não vou vender nesse preço vou deixar 20 dias a mais você vai colocar seu custo lá na altura é diferente de um boi de paço então quanto mais você intensifica a venda desse animal a produção desse animal maior é a necessidade de você vender na hora que ele tem que ser vendido então isso é um ponto que prejudica o pecuarista na hora de arbitrar ali na hora de negociar esse animal tem que sair tem que sair agora então isso é um ponto que prejudica e do outro lado a gente tem uma indústria cada vez se centralizando mais a gente viu aí a transação do Minerva e do Marfrig Minerva comprando algumas plantas aí do Marfrig então é algumas situações que eu acho que são delicadas não sei Pedro se foi essa sua pergunta em relação a isso é e vamos dizer assim é o bovino ocultor virar um grangeiro igual as outras culturas que a gente tem é basicamente nós estamos falando de sistema de intensivo né TIP é confinamento e as outras modalidades de confinamento aí tem um caminho muito grande ainda para o produtor fazer até a gente chegar lá o Brasil tem uma extensão territorial de pastagem degradada e de produção sem intensificação muito grande que acredito eu que para a gente conseguir chegar perto de onde a gente quer ainda vão levar muitos anos e muitos anos de pensamento positivo e que é uma coisa que o brasileiro geralmente não tem então eu acho que ainda o caminho é longo é um caminho de um aprendizado muito grande igual você estava falando aqui agora Laura uma das coisas que se não me engano é uma frase eu cito demais essa frase que o povo já deve estar enjoado já se não me engano é do Warren Buffett que ele fala que o risco está em não se conhecer o que você está operando né então o que eu trago aqui é o que pessoal pensa em risco beleza qual que é a forma mais fácil de você mitigar esse risco conhecimento e qual que é a forma mais fácil de você conseguir conhecimento voltado para o mercado pecuário para o mercado de boi escola escola de pecuária lucrativa e escola de mercado e são duas ferramentas que se complementam tenho muitos alunos hoje que são alunos das duas por quê? porque são ferramentas que se complementam lá dentro da escola de pecuária lucrativa nós temos um módulo da Ligia que fala sobre RED também que fala sobre mercado de risco e na nossa também tem aulas surros lá tem aula minha lá dentro também se não me engano é aula sobre é sobre degradação é sobre degradação de pastagem não é? se não me engano se eu não me engano é né é aula sobre degradação de pastagem sobre práticas para você melhorar essa questão de degradação de pastagem ela se A CIDADE NO BRASIL